Fala pessoal, beleza? Aqui é o Filipe do canal Hidromelier e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse hidromel aqui É um Pymet, ou seja, um hidromel com adição de uvas Dessa vez eu não vou fazer o passo a passo de falar sobre equipamentos, como se faz trac, filé e tudo mais Porque isso eu já fiz naquele primeiro vídeo do Falon, que é uma outra receita de hidromel que eu coloquei aqui Se você não viu ainda, dá uma olhada lá primeiro, depois olha essa receita E em todo caso, toda a lista completa de referências, informações, equipamentos, tudo isso vai estar na descrição desse vídeo Então eu vou lembrar que sempre a primeira coisa que a gente faça antes de iniciar uma produção de hidromel É garantir que todos os utensílios, todos os equipamentos, todo o lugar onde você vai usar para fazer o seu hidromel Esteja muito bem limpo e sanitizado Garantindo a limpeza, aí sim a gente pode começar a nossa produção A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar as uvas Eu comprei essas uvas diretamente de um produtor de uvas Mas você pode utilizar uvas compradas em mercado Só precisa ter um cuidado maior com a questão de agrotóxicos que pode ter na casca Porque isso pode atrapalhar a fermentação Para, 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 para... Meu Deus do céu! Antes de dar sequência no vídeo, eu queria comentar algumas coisas que eu lembrei e eu esqueci de dizer no dia que eu fiz a gravação A primeira delas é que essas uvas que eu utilizei para fazer essa receita de pyment Eu fui pegar elas diretamente com o produtor aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha Então são uvas que eu mesmo colhi e conheço o solo, o melhor solo que tem aqui pela região A outra coisa que eu queria comentar é que esses vídeos de receitas Eles tendem a demorar um tempo para ficar pronto Então se você quer saber o que eu ando fazendo e as receitas mirabolantes que eu ando bolando Me segue lá no Instagram, arroba hidromelier E também um último comentário é que se você tem pouca noção de como fazer hidromel Esse é o seu primeiro vídeo que você está vendo sobre isso Eu te aconselho a olhar o meu vídeo anterior Onde eu ensino com um pouco mais de passo a passo, um pouco mais de instrução de como fazer hidromel E é isso aí, segue a receita E a gente vai pegar as uvas e vai selecionar elas, tirando elas do cacho uma a uma E também vendo se não tem nenhuma que já esteja murcha ou com sinal de comida por algum incerto Enfim, para fazer essa receita de 5 litros eu utilizei 500 gramas de uva Niágara E 1 kg de uvas Bordeaux Depois de selecionadas a gente vai para a parte de amassar as uvas Para a gente conseguir liberar o sabor e o dulçor que tem dentro delas Nessa etapa eu me arrependi muito de ter utilizado um galão para fazer essa receita para vocês O ideal é utilizar um balde fermentador Porque assim você pode ir adicionando as uvas e esmagando ela com alguma coisa Com uma garrafa, com algum utensílio Ao invés de ter que ir esmagando uma por uma e colocando dentro do galão Que nem eu tive que fazer com esse galãozinho de 5 litros Eu sempre prefiro tirar boa parte da água antes de colocar as frutas Para assim ter uma noção melhor do espaço do que eu vou utilizar ali dentro E depois ir completando aos poucos Depois de adicionadas todas as uvas a gente pode colocar o mel Para essa receita eu utilizei 1,5 kg de mel silvestre Aí sim a gente pode completar com água Eu utilizei 2 litros de água Depois de colocados todos os nossos ingredientes É só fechar o galão, chacalhar bem para oxigenar o mostro E tirar a nossa densidade A densidade inicial do nosso parment tem que ser de 1115 Ela é um pouquinho acima do que o normal, mas não tem problema A levedura que a gente vai utilizar ela vai conseguir trabalhar bem com esse mostro Uma coisa que eu vou dizer aqui é que eu me inspirei na produção de vinhos tintos para esse hidromel Por isso que nós também vamos utilizar nas cascas durante a maceração Assim o nosso hidromel ele também vai ganhar uma coloração muito diferente Se a densidade do nosso hidromel estiver certa é só reidratar o fermento A levedura que eu utilizei dessa vez foi a mesma do outro vídeo A Mangrove Jacks M05 E é só então fechar o nosso hidromel, chacoalhar ele e deixar ele fechado durante alguns dias Pelo menos uma vez a cada 12 horas a gente tem que ir lá Dar uma chacoalhada no nosso fermentador E deixar sair um pouco do gás carbônico que tem ali dentro Isso vai ajudar tanto a nossa fermentação Como também ajudar que as cascas não acabem entupindo o eló Depois de 3 dias de fermentação A gente vai fazer a primeira transferia desse hidromel A fermentação ainda não acabou A ideia aqui é só separar o nosso mosto que está fermentando Das cascas de uva As cascas ficam por pouco tempo Porque elas servem simplesmente para dar um tempero no nosso hidromel A gente não quer que elas fiquem tempo demais Porque na maceração também entrou em contato as sementes que tinham nas uvas E as sementes podem acabar trazendo amargor demais Feita essa primeira transferia a gente pode fechar o galão com o airlock E deixar a fermentação se encerrar A fermentação foi até bem rápida Ela demorou mais ou menos 20 dias E conforme a levedura começar a sedimentar no fundo do galão Você já pode começar o processo de clarificação Realizando transferias no seu hidromel Eu deixei o hidromel envelhecendo pelo menos um mês dentro da geladeira Até conseguir eliminar todos os sedimentos e levedura morta que tinha dentro dele E depois disso eu acabei não resistindo E coloquei dentro de um barril de carvalho A densidade final do nosso hidromel ficou em 1015 O que segundo o BJCP nos dá um hidromel semi-suave Como resultado a gente tem um hidromel de coloração avermelhada Que foi algo que me deixou bastante surpreso Isso vem por causa das uvas que a gente utilizou Niagra e Bordeaux Que são duas uvas de cor diferente A viscosidade dele ficou bem interessante também Porque ficou com uma lágrima bem lenta Tanto o aroma e também o paladar Ele lembra muito a um vinho tinto No aroma eu consigo pegar muito claramente a uva Também um frutado Já no paladar eu consigo pegar muito mais o mel Um certo floral também Por causa do mel silvestre que a gente utilizou O amadeirado do barril de carvalho também ficou bem equilibrado Ficou bem legal no paladar E por mais que ele tenha ficado com um bulsor um pouco maior Até em comparação ao Faon Ele ficou com uma densidade final de 1015 Ele parece até menos doce Ele ficou muito bem equilibrado Eu acho que o barril conseguiu cumprir esse papel E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Tentem fazer Se fizerem me marquem lá nas redes sociais Arroba hidromelier E é isso aí A gente se vê na próxima E é isso aí